Chega em casa de manhã com o batom na camisa Se quer dar calça aberta, perfume de rapariga Sem quem engana quem que tava em reunião A firma tá fechada, já falei com seu patrão Tá virando rotina essa história sem contar Mas tô ligada que levou a outra pra jantar Essa mentira tá passada, já virou clichê Fica tranquilo que eu não vou te aborrecer Sinceramente tenho dado aquela sua amante Uma pobre coitada, uma ignorante Quer me destruir pra ficar com você Você não é homem nem em casa, imagina na rua Só valorizo uma mulher se ela tá semi-nua Se é com esse tipo de homem que ela quer casar Fala pra ela que eu vou te doar Cara, é foda